Então pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal, trazendo aqui mais um equipamento maravilhoso para review para vocês. Hoje é o mini tripé da marca Andoe. Andoe é a maneira que eu pronuncio, porque eu não sei a pronúncia correta. Eu estou pronunciando como se escreve, porém se você sabe a pronúncia correta, pode dizer para a gente nos comentários que eu agradeço. E aí nós vamos fazer aqui o teste, fazer aqui realmente o review, verificar a qualidade deste produto. Seus pés emborrachados aderem a qualquer superfície irregular, excelente para ser utilizado com smartphone, uma vez que smartphone, todos nós temos um em casa e esse tripé fica muito bem. Com o GoPro, câmeras de ação, ele fica excelente. As câmeras pequenas como as mirrorless, é muito legal para se utilizar, inclusive com câmeras pesadas como as DSLR. A Andoe é uma empresa especializada em equipamento de filmagem, fotografia, câmeras, como você pode conferir aí, equipamentos de iluminação, tripés, dentre outras coisas relacionado à fotografia, áudio e vídeo. Passando aqui pelo site, a gente vai dar uma clicada exatamente aqui no nosso produto, para a gente conferir aqui as especificações técnicas. Diz aqui que aceita câmeras de todo tipo, smartphone, mirrorless, DSLR e aceita até 2kg. Isso nós vamos testar agora, com um parafuso de 1 quarto de polegada. Realmente um produto muito bacana, sem falar na qualidade de construção e também da versatilidade que é este produto. Realmente bacana demais, gostei bastante. E aqui como você pode ver as possibilidades de uso, pequeno, versátil, bacana. E essa marca realmente está de parabéns, o produto é de muita qualidade. Então é um mini tripé 4 em 1, de uma excelente construção, detalhes em vermelho e detalhes cromado, como você pode ver aí, pernas retrátil, uma cabeça de móvel aqui bem bacana, parafuso de 1 quarto, com essa rodinha aqui que você pode usar para poder parafusar os seus equipamentos nele com muita segurança. O plástico é bem bacana, essa cabeça móvel, ele é firme para caramba, quando você solta, ela movimenta muito bem. Ou seja, é um equipamento praticamente perfeito, não achei defeito nenhum. Aqui você tem essa outra roda aqui, A e B, onde tem a letra A e B, ele está no modo B, correto? É o modo que eu chamo de modo gimbal, né? Porque você joga aqui para o modo A, as pernas abrem todas, tá vendo? Fica bem mais aberta, e aí você tem mais firmeza ao apoiar o seu produto. No caso, botando um gimbal aqui, eu já vou montar ele com gimbal, para você conhecer também. Muito bacana também, porque as pernas são retrátil em 4 estágios, né? Querendo utilizar ele maior, basta puxar a perna até o tamanho que você quiser, ou usando no estágio primeiro, estágio segundo, estágio terceiro, ou quarto estágio. Já aperta o botão vermelho, você sobe de volta, e assim mais uma vez, você confere aí o tamanho, a altura máxima que ele fica. Aperta o botão vermelho, você devolve ele novamente para o lugar. Olhando aqui por baixo, veja só que ele é todo emborrachado, com antiderrapante de muita qualidade, correto? Você pode botar em cima da pedra, na grama, e no chão, do modo geral, que o seu equipamento não vai escorregar. Parafusado aqui por baixo, mostrando ainda mais a qualidade do produto, o acabamento é maravilhoso, todo no parafuso. O que torna, o que dá mais estabilidade, e o que mostra que o produto realmente é muito bom. Bom, a título de demonstração tem o da Manfrotto aqui também, que é um pouquinho menor. Antes de comprar esse da Andoê, o da Manfrotto era o meu melhor mini tripé. Agora eu já estou dizendo que o meu melhor mini tripé é este da Andoê, que além de ter uma excelente qualidade de construção, é mais versátil, né? Porque eu posso usar ele em quatro tipos de estágios diferentes, que eu vou já mostrar aqui. Você viu até que o da Manfrotto é um pouco menor, porque ele não tem as mesmas possibilidades que tem para fazer uso como este da Andoê. Uma das grandes sacadas desse mini tripé é o modo gimbal, como já falei no começo, tem aqui o A e o B. Aqui a gente pode, estou mostrando aqui para vocês mais uma vez. botando aqui no A, você muda para o modo gimbal, você tira aqui a cabeça dele aqui, e ele vai virar um tripé normal, como aquele sem cabeça de gimbal normalmente. Olha só, um tripé de gimbal que eu tenho aqui do lado, só para você ter uma noção como é o tripé de um gimbal. Aí você percebeu que ele se transformou exatamente como um tripé de gimbal, sem a cabeça ali. E aí você tem o gimbal aqui, você joga o seu gimbal, parafuso aqui no parafuso de um quarto de polegar, também fica bacana e ele se torna muito versátil, por isso, devido às possibilidades que você tem com ele. Abre-se as pernas do tripé ali embaixo e ele ainda não está no modo gimbal. Veja que ele está um pouquinho mais alto, mas já dá para usar. Mas se você quiser realmente usar ele com gimbal, você muda aqui essa rodinha aqui, que está no B, joga para o modo A, correto? Olha aí, B ali, e agora a gente vai rodar aqui para você conferir. Rodei, joguei para o A, e isso faz com que as pernas do tripé abrem realmente como aqueles tripés vendidos separadamente, propriamente para gimbal. Ele fica bem mais aberto e assim fica bem estável o seu produto e aguenta aí até 2kg em cima deste gimbal, né, em cima deste tripé. Bacana, fica versátil, você não precisa ter tantos tripés, um tripé para cada coisa, haja vista que esse aqui vai superar praticamente todos os mini tripés do mercado aí. Ele é tão bom que você pode usar ele com ou sem a cabeça, né, de forma que em alguns casos, talvez sem a cabeça fica melhor para você dar mais estabilidade, como aqui, servindo aqui de pau de selfie para GoPro e com um adaptador apropriado, né, aqui para smartphone. Pode usar com ou sem a cabeça, não importa, dependendo da situação. Se você quiser fazer um vlog com a cabeça vai ser melhor, porque ela pode virar para você, ela vai ficar retrátil, facilitando. E aí, bota o smartphone aqui, fica bacana também. Olha só, muito bacana. E serve também para você utilizar aí com as câmeras pequenas. Mais uma mirrorless aqui, como esta aqui, ó. Essa Olympus EPL9 fica bacana. E assim, mostra ainda mais a sua versatilidade. Podendo assim ainda puxar ele aqui, aumentando ainda mais o tamanho dele, né, já que o tripé é retrátil, as pernas. Você fazendo com que ele se torne assim, mais ou menos ali próximo ao tamanho de um pau de selfie, né. Vamos agora fazer um teste aqui de peso dele aqui. Eu tenho uma balança aqui já preparada aqui. Eu tenho essa câmera aqui, que é uma câmera de ferro muito bacana. Câmera analógica, né, da Zenit. Toda em aço, feita ainda na época da Segunda Guerra Mundial. Vamos colocar ele aqui, ó. Está dando 918 gramas, quase 1 kg. E vamos parafusar essa câmera aqui no nosso mini tripé, para a gente conferir a qualidade dele, se ele suporta esse 1 kg, que é o peso dessa câmera, 918 gramas, aproximadamente. Que é isso que a gente viu aqui na balança. E aí está, parafusadinho. Preso na câmera, a câmera bem pesada. É a câmera mais pesada que eu tenho aqui, para a gente colocar aqui como exemplo, para a gente fazer o teste. E aí, prontinho, ela está firme no nosso mini tripé. Pegando aqui na mão, veja que ela ficou firme, não move, mesmo com a cabeça ali, ó. Está firme, realmente, o produto é de muita qualidade. Perfeito? Balançando aqui, ela está funcionando 100%. E você tem aqui outras possibilidades, já que ela tem aqui a nossa cabeça, tem a cabeça de impressão, que é você jogar ela para um lado, mover para o outro, né? Fazer esses movimentos todos aqui, que você já conhece. Fazer, virar para baixo, para fazer foto no chão, ou filmar o chão, insetos. Essas coisas todas, ainda tem aqui os pés retrátil, que você pode ampliar, como você já viu aí no decorrer do nosso vídeo, até aqui. Concluindo aqui, mais essa produção, mini tripé da Andoe, testado e aprovado, de muita qualidade. Perfeito? Gostei bastante. Então, pode comprar sem medo, que realmente é maravilhoso. Só tome cuidado com as falsificações. Agradeço a todos aqui, por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de escrever, deixar like, comentar. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.